Olha, um vídeo que circula, mostra a soltura de várias pessoas presas na Penitenciária Central do Estado, a maior unidade prisional do nosso Estado. O juiz Geraldo Fidelis, da Vara de Execuções Penais de Cuiabá, comentou sobre essa decisão da Justiça. E aí, glória a Deus! Uhul! Ah, glória! Uhul! Olá, família de Deus! Começam! Pode filmar vocês? Pode? Pode filmar vocês? Todos os dias, no Fórum de Cuiabá, fazemos as audiências admonitórias, que é a audiência de advertência, para de 5 a 15 pessoas, em média, esse é o trabalho nosso, principalmente comigo, às terças e quintas. E, nisso, as pessoas que preencheram o requisito objetivo, que é o tempo mais subjetivo, que é o exame e tal, elas têm direito à progressão do regime fechado para o semiaberto. Como esses dias, já há uns 10 dias, estamos sem fazer as audiências no Fórum, represou-se e começaram a ser feitas diretamente na penitenciária, para não levar pessoas, transitar com pessoas, para colocar em risco a sociedade, em razão desse surto, dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo com a Covid-19, que é o novo coronavírus. Então, para isso, nós estamos fazendo essas audiências diretamente na penitenciária. Essas audiências são feitas, na verdade, uma instrução através dos agentes penitenciários, que leem a determinação feita pelo juízo, nós mandamos por computador para eles, por internet, eles fazem a leitura e fazem a demonstração diretamente dentro da penitenciária. De lá, recebem o direito que eles possuem. A grande maioria são nesse sentido. No entanto, tem uma pequena parte deles que receberam, sim, um benefício. Primeiro, em razão da ausência do Estado entregar a obra da penitenciária de Vazagrande. Era para ter entregue, melhor dizendo, era para ter recebido a obra, porque está pronta já aquela obra. E isso está trazendo um transtorno muito grande nas penitenciárias com a grande superpopulação. A PSR, girando em torno de 2.300 pessoas, CRC, com 1.100 pessoas. Enquanto nós temos uma penitenciária praticamente pronta, com 1.008 vagas, sem utilizar. Se não tivesse a Covid, essas pessoas já teriam recebido a antecipação do requisito objetivo, em razão da ausência do Estado no recebimento da obra e colocação e disposição da sociedade através do uso do sistema penitenciário. Assim, além dessa situação que é, na verdade, uma violação aos direitos fundamentais, à dignidade, principalmente o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional praticado pelo Estado de Mato Grosso, na ausência de investimento nessa área e entrega dessa obra, para diminuir o número de presos que estão suplotando as penitenciárias de Cuiabá, além disso, veio a situação nova do Covid-19. Então, algumas pessoas do grupo de risco, pessoas idosas com mais de 70 anos, algumas delas, nem todas foi possível, porque, dependendo do crime, não teve como fazer isso, mas algumas delas, foi possível poder colocar em prisão domiciliar. Mulheres grávidas, mulheres com crianças, pacientes aidéticos, situações pontuais, cujo número eu vou fazer um levantamento para colocar à disposição da imprensa, da sociedade, para verificar quais são as pessoas. E, realmente, quando foi aferido essas pessoas, também foi observado o lado subjetivo, a não prelicitação, não colocação de risco à sociedade de Cuiabá e de Mato Grosso.